Em Apocalipse 12, João vê uma mulher e um dragão, que simbolizam a igreja e Satanás. Os versos 1 a 5 narram o ódio antigo de Satanás por Deus e seu povo, e os versos 6 a 18 narram o ódio futuro de Satanás por Deus e seu povo. A primeira parte da leitura mostra a perseguição de Satanás ao povo de Deus, e também mostra a perseguição de Satanás ao filho de Deus. Na segunda parte da leitura, nós vemos uma mulher no deserto. A mulher aqui é o povo de Deus, e ela foi perseguida por Satanás durante a grande tribulação. A partir do versículo 7, diz assim, houve peleja no céu. A partir do versículo 7, João passa a narrar o grande conflito entre Cristo e Satanás no céu, desde sua origem até o momento da vitória de Cristo na cruz, o lançamento final de Satanás à terra nessa ocasião, e o decorrer do conflito na terra até o tempo do fim. Este rápido resumo forma o contexto para a extensa apresentação dos eventos relativos ao grande conflito durante o tempo do fim, que levam a seu término. Quais os resultados desse conflito? A derrota de Satanás. Miguel, o arcanjo, o derrotará. E quais as reações que são percebidas? Satanás se encherá de ira, os santos se encherão de alegria, e os pecadores se encherão de medo. A atenção da narrativa é concentrada naqueles que foram acusados pelo instigador do mal. Ele pensa em como sofreram e nas injúrias a que foram expostos. Ele também lembra-se de como, em meio às dificuldades, eles venceram, não pela própria força, mas por causa do sangue do Cordeiro. Graças a Deus, o inimigo já está derrotado, e nós podemos desfrutar da vitória de Cristo. Por isso, viva hoje como um vitorioso. Levante os olhos como um vitorioso. Porque se você está com Deus, a vitória já é sua. Bençãos de Deus em seu dia.